Olá, essa nossa próxima aula vai ser sobre hidrostática. Hidrostática é o ramo da física que estuda os fluidos em repouso. Quando eu falo fluidos aqui, eu me refiro a líquidos e gases. Nós vamos mostrar aqui alguns conceitos iniciais, como o conceito de densidade e pressão. E para isso, eu preparei uma demonstração experimental que eu queria mostrar para vocês. Olá, meu nome é Kleber, eu sou tutor de física do Polo de Boa Jesus Tabapuana, no pré-vestibular social do CEDED. Eu aqui quero apresentar uma demonstração experimental conhecida como o experimento do ovo flutuante. Esse experimento consiste de duas situações. Primeiro, eu vou mergulhar o ovo em uma água pura e, em seguida, eu vou tirar esse mesmo ovo que eu mergulhei na água pura e vou mergulhar em uma água com o sal absorvido. A partir daí, vocês vão observar um fenômeno e, a partir desse fenômeno, nós vamos escorrer na aula. Essa aula vai ser sobre hidrostática. Ok? Vamos iniciar aqui. Primeiramente, eu pego o ovo e mergulho na água pura. Agora, perceba que esse ovo, ele afundou. Agora, eu vou pegar esse ovo, esse mesmo ovo, vou tirar e vou dissolver um sal na água. Vou mergulhar o mesmo ovo. E observe o que foi que aconteceu. Ele não afundou como na primeira situação. Após dissolver o sal, ele flutuou. Vamos discorrer durante a aula o porquê que isso ocorreu. Ok? Vamos lá. Obrigado. Então, assim, como vocês puderam observar no experimento, quando um corpo tem uma densidade maior que a do líquido, ele tende a afundar, em geral. Quando o corpo tem uma densidade menor que a do líquido, ele tende a flutuar. Foi o que aconteceu tanto na primeira situação quanto na segunda situação. A diferença entre a primeira situação e a segunda é a seguinte. É que na segunda situação, o que foi que eu fiz? Eu dissolvi o sal na água, de modo que a densidade da água ficasse maior que a densidade do corpo que eu inseri, que no caso foi o ovo, fazendo com que ele flutuasse. A partir daí, nós podemos abordar o conceito de densidade. Densidade é a expressão que relaciona a massa com o volume de um corpo. O que seria essa massa? A massa é, como vocês sabem, a medida de inércia de um corpo. E volume é o espaço que ele ocupa. Ok? E assim, densidade também é associada com massa específica. Só que massa específica é um termo que se refere a uma substância, geralmente a substâncias, e possui sempre o mesmo valor. Ok? Assim, a massa é dada em quilogramas e volume em metros cúbicos. Tem umas unidades aqui que eu quero mostrar para vocês. E essas unidades, elas podem ser transformadas. De modo que eles possam fazer do jeito que está aqui. Ok? Tem uns valores aqui, uma tabela com alguns valores de densidade. E algo que eu quero salientar aqui é o seguinte. Vamos comparar aqui, por exemplo, o chumbo com a madeira. Em um mesmo metro cúbico, em um mesmo centímetro cúbico, desculpa, o chumbo, ele consegue concentrar 11.3 gramas. Agora, já na madeira, o que você tem? Em um mesmo centímetro cúbico, você consegue concentrar 0.5 gramas. Para você ver a relação que existe entre a densidade dos corpos. Por exemplo, o chumbo, ele consegue concentrar mais massa do que a madeira. Se você colocar um pedaço de madeira na água, a tendência da madeira é o que? É flutuar, porque a densidade da madeira é menor que a densidade da água. Agora, se você mergulhar, em geral, se você mergulhar o chumbo, o chumbo, ele tende a afundar, porque a densidade é bem maior do que a da água. Mais na frente, nós vamos explicar melhor essa situação. Tem uma aplicação que eu quero mostrar para vocês, que é bem emblemática e é interessante também, que é no Mar Morto. O Mar Morto é um mar que está se fechando e tem uma elevada concentração de sais. Nesse Mar Morto, o que vocês percebem? As pessoas, elas flutuam na água, elas não afundam. Por quê? Porque a densidade da água está tão alta que permite uma situação como essa. Então, esse é o conceito de densidade. Eu vou passar agora para o conceito de pressão. Pressão é a grandeza que consiste na relação entre a força e a área de suicidência. A força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados. Aqui eu coloquei uma situação problema, onde nós possamos analisar que, a depender, mesmo se você tiver uma mesma força peso, uma pessoa que tenha o mesmo peso, ela proporciona uma pressão sobre uma superfície diferente. Aqui eu tenho dois tipos de calçado. É o calçado conhecido como plataforma e o calçado conhecido como salto-agulha. Eu acho interessante abordar essa situação porque, mesmo uma pessoa tendo o mesmo peso, se ela tiver no salto-agulha, a área de contato desse calçado com a superfície, ela é pequena. Então, se a área de contato é pequena, o que ocorre com a pressão? A pressão aumenta. Então, a tendência desse calçado é afundar na superfície. Já no plataforma, não. Já no calçado-plataforma, a área de contato com a superfície é maior. E você distribui a força. E, sendo assim, a pressão é menor. Só uma reflexão para que vocês possam analisar. Aqui eu tenho as unidades de medida, como eu já falei. Tem uma outra unidade, anel do newton por metro quadrado, que é o ATM e o Pascal. Aqui você tem uma relação onde você pode fazer essa transformação. Aqui é mais do mesmo. Essa figura aqui complementa a figura anterior, a análise anterior. Você tem um objeto que, a depender da posição que ele esteja, ele vai aplicar uma pressão diferente na superfície onde ele está. Por exemplo, se ele estiver em pé, esse tijolo estiver em pé, a área de contato dele com a superfície da mesa é menor do que na situação 1. Então, a pressão aqui vai ser maior. Agora, vamos começar a falar sobre o princípio fundamental da hidrostática, conhecida como teorema de Steele. Então, assim, em vias de regra, a pressão dentro de um líquido, ela varia com a sua profundidade. Então, quanto mais profundo o corpo estiver, maior vai ser a sua pressão. Ok? Maior vai ser a sua pressão. Aqui em cima, o que acontece? Eu coloquei uma situação problema, para que nós possamos analisar, que é a situação de uma barragem. Aí, a reflexão que fica para os alunos. Por que que em uma barragem, a base, ela é mais espessa do que o topo? Então, a reflexão que fica é essa. E isso tem tudo a ver com o princípio fundamental da hidrostática. Por quê? Porque na base de uma barragem, a pressão hidrostática é maior. Ela é maior. Essa seta aqui, esses vetores, isso aqui representa a força da água que atua na barragem. Ok? Isso aqui não é a pressão. A pressão, ela não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Aqui é a representação da força. Eu vou mostrar aqui a formalização matemática dessa pressão hidrostática. E tem uma figura aqui que eu posso explorar ela. Você tem aqui, em profundidade, você tem dois pontos. A diferença de altura entre esses dois pontos é diretamente proporcional ao incremento de pressão que você vai ter. A diferença de pressão entre eles é diretamente proporcional ao produto da densidade do líquido pela aceleração da gravidade. E pela diferença de profundidade entre eles. Então, essa aí é a pressão hidrostática. Quanto mais fundo, maior a sua pressão. Tem um tema aqui que eu gostaria de abordar, que possivelmente seja passível de uma abordagem, quem sabe. A relação que existe no incremento de pressão quando o mergulhador está acessando camadas mais profundas. Isso, de certa forma, a depender como ele fizer isso, isso pode danificar o seu sistema respiratório, vamos dizer assim. Então, é algo interessante que eu coloquei para os alunos acessarem com mais calma. Lerem com mais calma. E assim, vamos passar agora para o princípio de Pascal. Eu vou colocar uma representação aqui visual da prensa hidráulica. O que seria uma prensa hidráulica? Seria um fluido incompressível, homogêneo, confinado. E esse fluido, ele tem, ele é confinado por dois êmbolos. Êmbolo é um dispositivo que permite a mobilidade desse fluido, que está confinado, né? Nas suas extremidades. O êmbolo, ele é semelhante à parte preta de uma seringa. Só para que vocês possam imaginar. Essa prensa hidráulica, ela consiste no seguinte, em você ter, de um lado, um tamanho, um dispositivo com um tamanho menor. E, do lado oposto, você tem um dispositivo com um tamanho maior. A ideia consiste no seguinte, em você... A ideia consiste no seguinte, em você aplicar uma força. E essa força faz surgir aqui uma pressão. Essa pressão, ela se comunica para todas as partes do líquido. E faz o êmbolo oposto se movimentar também. O incremento de pressão, ele é distribuído igualmente. E a aplicação direta disso aqui é o seguinte. Você consegue, com pequenas forças, você consegue forças maiores, levantar forças maiores, né? É conhecido como macaco hidráulico, prensa hidráulica, enfim. E essa relação, ela tem a ver com a área. A área de atuação da força. E tem a ver também com a altura, né? A distância que esse pistão, ele se move. Por exemplo, o que nós sabemos é que a pressão do lado esquerdo, no pistão esquerdo, é igual a pressão no pistão direito. Então, assim, essa pressão, ela está diretamente relacionada à força que eu aplico sobre a sua área. Do lado direito, a mesma coisa. A pressão 2 é diretamente proporcional à relação entre a força 2 sobre a área 2. Ok? Outra relação interessante da prensa hidráulica é o seguinte. Você tem, quando você faz, quando você aplica uma pressão sobre o pistão, e esse pistão, ele se desloca, vai deslocar também um volume. Esse volume que se desloca na direita, no pistão da esquerda, é diretamente proporcional ao volume que se desloca no pistão da direita. Então, a partir daí, você tem uma relação também que pode ser explorada. Uma aplicação muito comum é o freio automotivo. O freio automotivo, ele tem, dentre outras coisas, um sistema que é semelhante a esse. Você tem aqui o pedal. O pedal, você aplica uma força. Essa força que é aplicada encontra o pistão 1, esse pistão 2. Esse pistão 2 transmite essa força para o pistão 3. Só que esse pistão 3, por ter uma área maior, ele adquire uma força maior. Tanto é que, por exemplo, com um pé, você consegue parar um carro de, por exemplo, de toneladas. Então, é por causa de um sistema como esse. Para você ver a aplicabilidade de uma ferramenta como essa. Algo que, na época, revolucionou e até hoje é utilizado com bastante frequência. Esse foi o princípio de Pascal. E, por fim, o princípio de Arquimedes. Arquimedes, ele observou o seguinte. Que, quando os corpos são mergulhados em água, surge uma força vertical, de baixo para cima, que tende a equilibrar com o peso desse objeto. Eu coloquei uma situação problema aqui, que nos faz remeter à mesma situação inicial do ovo flutuante. Você tem um menino aqui que mergulha uma bola. Se ele soltar essa bola, a tendência da bola é emergir até a superfície, por causa do empuxo. No caso do empuxo. A razão de existir o empuxo era explicada pela lei de Steve. Aqui você tem um recipiente no qual nós podemos explorar essa argumentação. Um corpo que está mergulhado em água, a sua pressão varia com profundidade. De modo que, na parte inferior, a pressão é maior do que na parte superior. E isso faz surgir um diferencial de pressão voltado para cima, que faz com que esse empuxo surja. Se o empuxo for igual ao peso, o corpo vai ficar estático. Se o empuxo for maior que o peso, ele vai emergir até a superfície. E se o empuxo for menor que o peso, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, o empuxo tem essa natureza. Ele depende da densidade do líquido, do volume deslocado e da aceleração da gravidade. Tem uma aplicação interessante que eu achei válido abordar com vocês. É sobre o submarino. O submarino é uma embarcação. E essa embarcação trabalha de forma subaquática. O submarino, para ele afundar, o que ocorre? Inicialmente, com o seu empuxo equilibrado com o seu peso, ele vai boiar, vamos dizer assim, na superfície. Agora, se eu quiser que esse submarino afunde, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter um peso que supere o empuxo, como vocês observam aqui na figura. Para ele adquirir esse peso, para ultrapassar o empuxo, o que ocorre? Ele tem um sistema no qual ele absorve a água externa. É a água chamada água de lastro. Ele tem um sistema que ele bombeia essa água, de modo que ele consiga dar um incremento de peso, que faz com que ele afunde. Se ele quiser subir, se ele quiser se movimentar na vertical para cima, o que ocorre? Ele tem que ter um empuxo maior do que seu peso. Então, o que ele faz? Ele expulsa a sua água de lastro, de modo que ele fique mais leve, ele diminui o seu peso, e assim ele consiga emergir. Ok? É uma situação interessante, que de certa forma pode até vir a ser uma questão contextualizada, quem sabe? Mas, em linhas gerais, de modo básico, a hidrostática tem esse formato. Tem o módulo 2, que nós possamos fazer os exercícios, página 38, 39, 40. E no ENEM de 2018, tem uma questão sobre o densímetro, que é interessante também. Vou ficar por aqui. Obrigado. E aí Obrigado.